Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro, numa semana em que fatos muito importantes estão se dando aqui no nosso país e que apontam que portas estão sendo abertas para acontecer aquilo que eu sempre tenho dito para vocês que irá acontecer. Condenações criminais contra a figura do ex-presidente da República, o inelegível. E isso não é sensacionalismo e nem é exercício de futurologia, porque a Constituição Brasileira, o Código Penal, o Código Processo Penal, a legislação esparsa aqui no nosso país diz que uma figura que fez tudo aquilo que o inelegível fez tem que ser acusado, tem que ser julgado, tem que ser condenado e tem que ir para a cadeia. Mas por que essas coisas ainda não aconteceram no nosso país, provocando assim uma certa incredulidade de muitas pessoas? Bom, existem razões objetivas, mas elas estão para mudarem nosso país a partir do mês de setembro. Vamos conversar com vocês sobre esses movimentos, que portas são essas que estão sendo abertas, né? E o que vai acontecer hoje logo mais no depoimento do Sr. Anderson Torres. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E aquele protocolo muito importante, né? Deixe o joinha, o seu comentário, participe do nosso clube de membros, dos nossos chats aqui e vamos seguir em frente. Gente, eu começo aqui com vocês com uma notícia que caiu meio no campo do pitoresco, né? Como essa situação aqui. Ajudantes de ordens de Bolsonaro deixaram mais de 17 mil e-mails acessíveis na lixeira. O material está com a CPI. Um desses e-mails é o da servidora que responde a Mauro Cid sobre pedido de venda de relógio da marca Rolex. Aí o inelegível ontem já deu a declaração, né? Que, olha, não vejo nada de mal em cotar preço de relógio. Como nada de mal? É relógio roubado. E roubado pelo inelegível. Em parceria com a quadrilha que estava tomando conta, a quadrilha de moambeiros, se comportando como esses caras que furtam celulares, correntinhas, cordões, nas praças, né? E que são filmados pelas câmeras aí, são registrados pelas câmeras. É o mesmo tipo de operação. É gente mais chin-frim no mundo do crime, né? Mas essa situação aí, dos 17 mil e-mails, ela de um certo modo está sendo superdimensionada por algumas razões. Esses criminosos todos, em situações mais evidentes de crimes, eles não deixavam rastros, eles não conversavam pessoalmente, eles, enfim, não trocavam mensagens diretas, né? Porque aí, quando a coisa tinha uma dimensão, uma magnitude muito maior, né? Aí eles, ó, isso aqui eu acho que não dá nem problema, vou conversar pessoalmente. Com certeza, gente, criminoso nenhum fica panfletando os seus crimes para cima e para baixo. Só que, no governo Bolsonaro, essa gente achou que ficaria encastelada no poder para todo o sempre. Então, a disfarçatez era muito grande. Gente, o que choca muitas pessoas aqui no Brasil é o comportamento criminoso elevado à enésima potência que o Bolsonaro cometia sempre. Se ele tivesse diante de uma opção de fazer uma coisa certa e fazer uma coisa errada, ele sempre optava em fazer a coisa errada. É um negócio impressionante, nem Al Capone seria capaz de fazer tantas coisas imorais, tantos crimes quanto a figura do ex-presidente da República, até porque Al Capone, né, não teve o poder que tinha o inelegível aqui no nosso país. Então, a magnitude aqui no nosso país também é incomensurável. Então, gente, esse material pode fazer com que muitas coisas sejam reveladas e dê indícios que crimes estavam sendo acobertados aí, ou crimes estavam sendo cometidos. Aqui, o jornal aqui, ele faz uma listagem das figuras que estavam com esses e-mails. Osmar Crivellati, Marcelo Câmara, Mauro Cid, Cleito Roschuk, Daniel Lucas, Adriano Teperino e Jônatas Coelho. Então, desse mato podem sair alguns coelhos, né? Bom, vamos aguardar. Eu sou mais reservado, né, nesse campo aqui, em fazer futurologias muito cravadas, né? Bom, e aí a gente chega a essa informação aqui, que são as portas abrindo, né? PGR pede ao STF primeiras condenações de R$ 40,00 por atos golpistas de 8 de janeiro. Crimes denunciados incluem associação criminosa, armada e dano qualificado. Até o começo de julho, o STF já havia recebido denúncias contra 1.290 pessoas. Gente, a denúncia é a proposição de uma ação penal. Então, a ação penal é proposta. Só que no caso desses 40 que já estão na condição de réus, eles já foram denunciados, a defesa já fez a sua parte, já tentou aliviar ali a vida dessas figuras, né? E foi concluído e agora foi remetido para o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, a situação para essas pessoas é muito ruim. A condenação de alguns vai chegar até 30 anos. E aí é o seguinte, onde está o inelegível? Tem uma coisa muito interessante que a gente vê nos jornais, né? A gente vê as fotos aqui, enfim. As matérias são colocadas assim, com fotografia, enfim. Tem uma coisa muito simplória nisso, né? É que todas essas pessoas praticaram esses crimes porque havia uma motivação. Elas não fizeram isso do nada, né? Então, essas condenações vão abrindo portas para se chegar ao mandante ideológico, ao responsável ideológico. Vamos nos lembrar que a figura do inelegível, vendo as coisas que estavam acontecendo no Brasil, ele não falou absolutamente nada. E isso foi entendido por essa turba de criminosos como sinal de que eles deveriam seguir nessa direção. Porque se ele desmobilizasse essa gente lá atrás, nada disso teria acontecido. Se ele tivesse feito o discurso que o Fábio Faria, a gente está sabendo hoje nos jornais, né? Preparou para ele, reconhecendo a derrota, enfim. Essas coisas não aconteceriam. Então, ele é uma pessoa implicada ideologicamente nesses crimes. Não tem como desassociar o holocausto da figura do Adolfo, lá da Segunda Guerra Mundial, né? Não tem como. Precisa de muito exercício, né? Mas esse exercício é tentado aqui no nosso país através da Procuradoria Geral da República. Estão incriminando essas figuras, mas sempre há uma omissão em relação à figura do mentor intelectual dessa história toda. Mas as portas vão sendo abertas, gente, porque isso tudo vai materializar que pessoas fizeram o que fizeram em função disso que eu acabei de falar para vocês, né? E hoje tem o Anderson Torres, que depois na CPMI do 8 de janeiro, nessa terça, e será questionado sobre minuta de golpe. Parlamentares devem cobrar esclarecimento sobre relatório da Polícia Civil, que mostra repasse de R$ 55 mil a empresário. Defesa diz que era pagamento por passagens para os Estados Unidos. Ah, gente, eu não creio que desse mato vai sair muita coisa, não. Até porque é o seguinte, o Anderson Torres entrou com o pedido de se manter em silêncio junto ao Supremo Tribunal Federal, até porque ele é acusado de vários crimes. Então, ele vai fazer isso. Agora, o que nós veremos lá é a tropa de choque bolsonarista tentando ali fazer proselitismo, usar o espaço, não para perguntar alguma coisa para o Anderson Torres. Vocês podem gravar o que eu estou dizendo aqui. Vou elogiar o Anderson Torres, vão dizer que ele é um herói, que ele é um preso político e tal. E vão fazer discursos ali. E a oposição vai tentar ali extrair alguma coisa de um cara que é policial, um cara que é experiente. Um cara que pegou o telefone celular dele e desapareceu com o telefone celular dele. Apareceu com provas de crimes. Vai fazer cara de coitadinho, vai fazer cara de injustiçado, pai de família. Podem cravar o que eu estou dizendo para vocês aqui. Então, mas isso em nada modificará o relatório final que será feito pela CPI. E esse relatório final irá para as mãos do novo procurador-geral da República. E aí nós vamos ver o que o novo procurador-geral da República fará com essa quantidade de criminosos. Se ele terá um comportamento próximo do seu Augusto Aras, ou se ele será um sujeito decente, um sujeito que respeite a República, respeite a Constituição Federal e siga aquilo que nós todos queremos sobre a figura do inelegível. Bom, hoje teve uma coluna muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês, do Reinaldo Azevedo. Os fatos desconstróem o que resta de Bolsonaro e os 14 mil da Mega Sena. É muito interessante aqui ele fazendo uma análise de como operava a mente do criminoso. E o que eu gosto sempre de sublinhar aqui com vocês é que essas situações aqui elas só foram possíveis de acontecer no nosso país porque houve uma grande omissão dos veículos de comunicação aqui no nosso país. Isso precisa ser estudado, isso precisa ser debatido, porque não é possível a gente ter milhões e milhões de brasileiros absolutamente entorpecidos pela mentira. se houvesse uma contraposição permanente dos veículos que têm a obrigação de informar os fatos, informar as verdades. No entanto, houve toda uma proteção da figura do inelegível e ele trafegou sem uma responsabilização direta. E aí, em contrapartida, ou como um paradoxo dessa história, a gente tem essa situação aqui. Enquanto eles acusam por um lado, a gente tem o pedido de anulação por outro, né? PGR pede que a STF anule a investigação da Polícia Federal que envolve Lira. Gente, é um negócio impressionante, gente. É um negócio realmente chocante. Vice-procuradora-geral defende que apurações sobre compra de kit robótica deveriam ter sido iniciadas no Supremo. Eu comentei isso com vocês ontem, né? E hoje os jornais estão repercutindo. Então, quer dizer que a senhora Lindora Araújo não vê crime nenhum. Ela simplesmente acha que, olha, anula tudo aquilo, porque tem um cara que é deputado federal, então não tinha que começar onde começou, então está tudo anulado, não serve para nada, todo mundo livre, está certo mesmo. Quem roubou, roubou. Quem não roubou, não roubou. E vamos seguir em frente. E não pode ser assim, né? Eu nunca vi ninguém do meio jurídico, viu uma gente na Procuradoria-Geral da República no nosso país tão comprometida em fazer as coisas erradas, tão comprometida em aviltar o processo, aviltar a Constituição Federal, aviltar a nossa sanidade mental, né? Mas isso está com os dias contados, na medida que nós todos aqui estamos fazendo aqui todos os nossos esforços para que o presidente Lula consiga indicar um novo Procurador-Geral da República que seja, de fato, alguém com perfil completamente diferente do perfil dessa gente aí que fez tanto mal ao nosso país, né? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde teremos mais desdobramentos sobre essas histórias que eu estou contando aqui para vocês, mas fica para mais tarde, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.